Salve, salve! Estamos aqui para mais um programa, mais um SambaCasting, o nosso podcast sobre samba, sobre música popular brasileira, sobre escolas de samba, enfim, vamos desvendar um pouquinho do que é a indústria da música, né, Fernando? É isso aí, segundamente, boa noite, primeiramente você já deu, segundamente, boa noite. E hoje é o programa de número 10. Hoje é 10, eleva a faixa de capitão. E aí a gente veio pesado. E aí a gente foi obrigado a dar uma reforçadinha, né, mano? Entendeu? Chamou um reforço para o nosso time. É, hoje é time grande. Programa histórico, a gente tem certeza, porque nossos convidados, além de ser pessoas do nosso hall de amizade, são pessoas com uma importância no samba gigantesca. Muito obrigado, rapaziada do Deck 90! Oba! Deck 90 na área, o Cinho, Mito e Sandrinho. Parabéns, 10, 11. É, mas por que 11? Por que 11, assim? Ponte esquerda, né, não? Aí chegou por último, é isso? Ou é só... Corre pra caramba, mano! Ah, bom, não, achei que já era... que já tinha começado, hein? Bacana, bom ter vocês aqui, obrigado. Faz tempo que a gente tá te convidando, o Will falava, pô, peraí, já já vai. A gente ainda não dá. Aí manda um de cada vez, ele, não, não, tem que ser os três, o projeto tá aí. Se não for os três, não dá. Antes de começar o bate-papo, a gente queria agradecer os nossos parceiros. Fernando, faça as honras da casa. Você conhece a Cachaça Cabaré? Você precisa conhecer, é a cachaça mais premiada do mundo, que sai do Brasil. Aqui é outras Alemanhas, outras Noruegas, enfim. Cachaça Cabaré, sempre enaltecendo grandes momentos. Essa é esta prêmio. Deu água no book, hein? Deu? É certa. E eu vou falar, e ela pode ser sua, mas pra isso, porém, a porém, a gente vai fazer uma promoção com ela no nosso Instagram. É isso aí. Que ótimo. A gente vai, depois a gente informa nos próximos episódios. Então, siga o Instagram, arroba SambaCasting, que vai ter uma novidade. Mas ela pode ser sua também, viu, Sandrinho? Pode, pode, pode. Além da Cachaça Cabaré, a gente quer deixar um beijo especial pra família. Presta atenção. Presta atenção aí, ó. Presta atenção 2021. SambaWare neles. SambaWare. Tem skatewear, surfwear e agora tem SambaWare. Com as roupas bacanas pra galera do samba. Aí tá todo mundo usando já. Vamos convidar a gente que a gente quer conferir. Vamos chegar. Não, o convite vai vir agora. Sabe por quê? Porque vocês já estão convidados a conhecer o Boteco da Dona Tati. É isso aí. Que é o nosso grande colaborador também, tá junto com a gente, junto com a Cachaça Cabaré. É um bar tradicional ali na Barra Funda. A gente faz questão de falar que esse bar era o antigo Boêmios, o Boêmios do João. Que foi um bar que fez história na Barra Funda. Sempre levou grandes músicos, grandes nomes. E hoje tá do mesmo jeito, hein? E eles continuam com essa carregando a bandeira do samba e uma feijoada de sábado bacana. Domingo tem um samba velha guarda também sensacional. O Boteco da Dona Tati. Eu vou te falar, o DEC 90 não gosta de comer, não. Não, os caras não comem. Os caras não comem nada. É, meu amigo. Mentira. Tudo sempre de dieta. E o Batata Doce? O Batata Doce não... Ah, continua. Não, querendo umas friturinhas de vez em quando. Eles conhecem o Projeto Fitness? Opa, não, os caras tão na pegada aí agora. Depois que entraram no DEC, o Mito tá na obra. O Mito tá filhinho, tá filhão. É mesmo, o Mito deu a... Sandrinho. Você não indicou umas bombas? Não, não indiquei nada. Olha, pô. Acabando com a sua vida. Não, a bomba é... A bomba é... A bomba é... A bomba é... A bomba é 15 de cada lado, parceiro. É. 3 de 10. Aquele campeonato de supino. É. Tem uns 5 troféuzinhos lá em casa, lá em supino. Você tá ligado, né, Fefe? Daquela época, né? Hoje em dia... Ganhava campeonato assim, eu participava de campeonato de supino na academia. Todo mundo falava, o que você quer? Você quer o quê? Falava, posso ir aí? Os caras... Ah, vai lá. Ele... Tá bom. Eu levantava uma mesa assim, ó. Aí os caras... Ué, mas como assim? Ganhava um monte de campeonato, não ganhou? Ganhou. Tenho 5 troféus lá em casa. Aí, ó. O peso maior, o máximo que eu levantei foi 150 quilos, cara. Eu tinha 68 quilos. Mais que o dobro. Caramba. Tá? O dobro. Tá, querido? Querido. Despeito. Hoje em dia... Hoje em dia, não dá mais, né? Mas é uma questão de saúde também, né, Eusinho? Não, a academia, pra mim, acho que também... Pra gente, né? Pra todas as pessoas que ficam na academia, não é só por... Estética. Estética. É psicológico também, gente, né? Gente, saúde. Às vezes você tá... Que nem eu tô um tempo sem ir. Quando eu fico meio gripadinho assim, eu dou uma seguradinha pra não gastar as energias, porque piora. Se você tiver gripado, se você for pra academia, você piora. Então, eu sempre paro, porque tem a demanda de trabalho, show. A voz tem que tá legal, não pode tá espirrando nem nada. E a gente fica nessa... Dá uma situação. Tá faltando alguma coisa. Sim. Né? Você fica meio agitado. De um hábito, né? Quando você vai pra academia, você pega os pesos, você vai descontar lá mesmo, cara. As neuroses do dia, né? Sim. É isso aí. É muito legal. Academia é bacana demais. Bacana. Super indico aí. Saúde. Tá dado o recado. O DEC 90 gravou recentemente um DVD com várias participações, né? Sim. O Valmir Borges que produziu. Isso. Como que foi essa ideia aí? Como foi juntar essa galera? Quem foram as pessoas que participaram? Mito, quando você for falar, puxa o Mickey. Puxa, né? Quer falar, filho? Não pode falar, pai. Como foi, Sandrinho? Bom, o projeto foi assim. A gente aqui, somos amigos incomuns, né? Do Will. E o Will acabou ligando pra nós três, né? Separadamente. Falando de um pagode de quarta-feira numa casa que ele tem ali, o DEC Bar, né? DEC Bar. Na Avenida Atlântica. Atlântica. E foi onde a gente gravou o DVD. E aí ele falou, pô, eu queria fazer um pagode com vocês de quarta-feira. Eu falei, mas vocês quem, mano? Você, o Mito e o Will Cinho. Pô, já era fãzassa dos caras, já encontrava os caras direto por aí pelos shows da vida, né? E aí eu falei, pô, já tô. Só me fala o dia, a roupa. E aí acho que pra cada um foi meio que a mesma coisa. A gente chegou lá pra fazer um projeto entre nós três. Primeiramente era de quarta-feira mesmo. Toda quarta, ia ser. Toda quarta. E aí quando a gente subiu no palco, cara, começou quando a gente já se viu, né? Foi. Quando o Will me ligou, eu nem sabia quem que era o Will, cara. Não conhecia o Will. Já conhecia ele do... Não, você talvez não tenha associado isso. Eu não via ele. Às vezes ele ia lá no camarim do Artipopla no Cabral, quando a gente fazia aquela temporada, lembra? Só que ele era bem mais novinho, né? E aí ele me ligou, falou, fala com o meu produtor. Mano, eu falei pro Will falar com o meu produtor. Nem sabia quem que era o Will, né? Aí o... Ô, mano, você sabe o que é o Will, cara? Ô, Will é foda, mano, e tal. E eu falei, pô, legal, ele quer que a gente faça um pagode lá na casa dele, no Deck Bar, eu, o Sandrinho e o Mito. Aí ele falou, você é louco, vamos. Aí fomos, que foi quando eu conheci. E quando a gente chegou no camarim, que eu vi o Sandrinho, porque o Sandrinho já tava lá, meu, rolou uma energia muito bacana. O Mito também é a mesma coisa. Isso é muito bom, mano. Porque acontece assim, às vezes a sequência é as pessoas, a gente ter uma... Se cumprimentar ou se encontrar num determinado pagode. Mas não tem uma... Só que não é aquela parada assim de, por exemplo, encontrei você hoje, conversei com você, daqui uma semana eu te vi, mas aí a sintonia não foi a mesma, tá ligado? Entendi. Tipo uma coisa de verdade. E com os caras sempre teve isso. Sempre teve. E quando eu conheci o Sandrinho, eu disse, ô, pequeno, tá. E a gente já começou a conversar do mesmo jeito. É, eu tinha feito um lance com você lá na sua... Eu tinha feito uma participação. Fez, eu fazia uma... Uma live, né? Uma live na época, que a live tava estourada, assim, sabe? Eu fiz, eu fazia um projetinho bacana, levei um monte de artista lá e o Sandrinho foi comigo também. Foi mó barato, cara. Então já rolou essa energia. E aí o mito chegou também depois, tava, pô, olhando pro mito chegando e eu falava, caraca, o mito, mano. Aí, ó, primavera. Já começaram a vir as músicas do cara, tá ligado? Tem como, né? Eu falava, caraca, mano, o mito. E aí rolou essa energia já no camarim. Aí a gente foi pro palco. Falei, acho que a gente vai cantar, meu. Chega lá, cada um pede um tom. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Já negovei. Cada um cantar uma, né? E aí, fala aí, mito, um pouquinho mais do que... Então aí cada um tinha que fazer a sua lição de casa e sem errar, e sem rabiscar o caderno. Eu já tinha estudado, né? Tinha estudado. Quantos anos de estudo, né? Alguns aninhos, né? É. E graças a Deus começamos a fazer o pagode de quarta-feira. Aí era toda quarta. Todas as quartas-feiras. E a pazaria colando, foi gostando, tal. E o Will foi vendo a gente com outros olhos, né? Com o lance de que ele é um cara empreendedor. E falou, mano, esse pagode não é só quarta, não. Vamos tentar fazer um... Gravar um... Audiovisual. Audiovisual. Só pra gente divulgar nas redes sociais, né? Beleza. E falou que vocês estão no pagode todas as quartas. A partir daí... A coisa ficou séria. Aí tomou outra proporção, né? Aí quando ele falou, ó, vamos marcar com o Valmir Borges pra gente sentar. Pra pegar as obras que vocês fizeram sucesso. Cada qual no seu grupo. Cada qual na sua carreira solo. Enfim. E você como compôs, estou. E vamos separar esse repertório. E foi frações, assim, de segunda. Foi muito rápido, não foi, Sandrinha? Foi muito rápido, muito rápido. Foi porque ia ser uma coisa pequena, assim, saca? Não tinha como. Só que não tinha como, né? Não tinha como. De repente a coisa começou a ficar grandiosa, assim, cara. E teve... Desculpa. E teve também um lance de... Que foi legal do Will. Foi porque os pessoal que iam nas casas, que toda semana tinha um cara de casa diferente lá olhando o nosso pagode. Então, assim, o pessoal comentava entrando os caras da casa. Cara, eu quero esse projeto lá na minha casa. Aí eu falava pro Will. Aí foi o Pelé lá uma vez. Não, eu quero esse projeto da minha casa. Eu quero fazer umas festas. Aí acho que isso aí fez a coisa da uma... Despertou, né? Despertou esse lado, né? E aí, não, vamos fazer só um audiovisual e tal. Mas depois ele falou, meu, acho que não vai rolar esse audiovisual, não. É, procura. Começou, né? Eu acho que tem um lance mais, assim, profissional mesmo, né? Porque são histórias diferentes, porém vencedoras, né? Sem dúvida. Cada quarta-feira que a gente... Eu e o Will chegava com uma novidade, né? É. Ele chegava na quarta-feira, ó. Tô pensando numa parada aí. Aí, beleza. Aí o Sandro já falava, mano, Will é doido, mano. Ele vai fazer uma parada louca aí. É, ele é. Aí, na outra quarta, ele falou, ó, vamos gravar um audiovisual aí e tal, pra gente fazer um projetinho. O que vocês acham e tal, né? Sempre perguntando pra gente. Pô, do caramba, né? Aí, na outra semana, mano, é DVD, parceiro. Já vamos contratar o Valmir pra fazer. E aí, foi muito louco. É, não dá mais pra brincar, né? Não dá pra brincar. Aí, e assim, a gente ficou muito feliz, né? Porque é o respeito, né? Que o cara teve com a história da gente, né? Sem dúvida. E aí, foi quando a gente foi escolher repertório na casa da mãe dele, né? Aí, foi legal, aí foi legal. Não deu briga, não deu briga. Porque era muito sucesso, cara. Não, assim, briga na boa. Briga positiva. Briga positiva. Tipo, não, essa tem que tá, essa tem que sair pra tirar. Como que foi? Não, foi a quebração de cabeça, né? Pior que, na verdade, principalmente entre nós três aqui, a gente não ficava assim, não, essa tem que entrar, essa não. Porque, no momento que o Valmir e o Eul falou assim, gente, a gente faz assim, ó. Vai pegar uma música sua, Sandrinha, uma música do Iusinho e uma música do Mito. Então, a gente foi intercalando. Tá. Foi intercalando, foi mostrando, 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 mostrando. E foi entrando. E foi entrando as músicas. E tem muito bloco que são três, quatro músicas, né? Na verdade, são medlems. Nós gravamos, na verdade, umas 60 músicas ou mais. Acho que umas 60 e poucas músicas. Só que, assim, não que sejam uma faixa, duas, três, até dar 60. Isso já contando com os medlems. Então, por exemplo, uma faixa são três músicas. Três músicas. Uma minha, uma do Sandrinha e uma do Mito. Outra também. E a gente teve esse cuidado de escolher meu repertório. Assim, começando com, por exemplo, Sentinela, a primeira de Sucesso do Sucesso é Demais. Cena de Cinema. Cena de Cinema. A Livro Mata no Sol. A Livro Mata no Sol. A gente foi contando a história de... A primeira de Sucesso do Mito era... A primeira deles tem 12 na primeira de Sucesso do Mito. Não, peraí. A primeira música de Sucesso do Mito é Mito e Dudu, viu, gente? Vocês não estão nem sabendo, viu? É. É Dudu. Tem uma na manga. Tem um zap na manga aí. É Dudu. Qual que é a música? Tem um zap na manga aí. Não, mas isso aí é surpresa. Isso aí vem pro deck 92. Não, peraí. Calma. Isso aí vem pro deck 120. Não, é verdade. Eu trabalhei, eu toquei com o Hefla. Eu toquei um período com o Hefla, uns oito meses, né? Isso mesmo. E uma vez, numa viagem, né? A gente pegou, voltando de Florianópolis, um trânsito de seis horas parado na estrada. E aí eu, Mito e Miro. Miro do baixo. Miro, grande Miro. Fizemos uma música. Miro, Miro. Mirão Cabeleira? Cabeleira, é. Mirão, Mirão. Mirão, Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Me respeita que eu tenho uma música com Mito. Me respeita. Aí, foi bem lembrado, Dudu, que você falou. E o Will era produtor? O Will era produtor, na época. Na época, ele era produtor do Hefla. E olha como as coisas se encontram. E devido a esse período de tempo que nós ficamos na estrada, aguardando até seguir viagem, aí pintou a ideia. Pô, vamos escrever alguma coisa, Dudu, tal. E o Miro tava também dentro do ônibus. Já meti aquele laia. Fizemos uma música bonita. Jogou videogame, descemos, saímos. Seis horas parado. E há quanto tempo faz isso? 20 anos, exatos 20 anos, porque foi na Copa de 2002 esse período. Eu era pequeno, eu não lembro. Você era pequeno? Foi durante a noite que a gente tocava à noite nos jogos. Foi a Copa do Japão, né? Eu era pequeno, eu não lembro. É, Mito, era a época da Copa do Japão. Então, a gente tocava durante os jogos, na madrugada. Tinha várias casas. Um período legal lá. E aproveitando, pegando esse gancho, olha que engraçado. Você teve uma história com o Mito, com o Hefla. Eu, em particular, também tive uma história com o Hefla. Exatamente. Em dois períodos do Hefla. Eu fui hold do Hefla numa gestão, que foi a gestão que o Cafu estava mais próximo, inclusive, do grupo. Que eu acho que foi mais ou menos... Foi depois disso. Ou antes. Não, acho que você foi antes. Eu fui antes. Depois veio... Foi em 2002. Depois que foi ao Disco Azul, né? O Disco Azul, que o nosso produtor Leandro Learte... Isso. Excelente, cara. Musical. Aí, eu fui me aventurar com outros grupos. Depois, eu voltei para o Hefla como produtor, a pedido do convite do Ricardinho. Do Ricardinho. Que ficou eu e o Carlão na frente. Hoje, o Carlão está no encontro de batuqueiros e tal. Ou seja, mais uma vez, a gente se encontra. Do primeiro encontro com vocês, eu encontro com o Hefla. Depois, tive uma história com o Iusinho. Foi. Gigantesca. Dez anos. E aí, o Hefla trouxe, graças a Deus, aí, ó. Trouxe você de volta. Pôs você no deck. E agora aí, com o Dudu. Que da hora, né? A gente vai poder falar dessa música aí. Até o final, vamos querer ver essa letra aí. Que eu sei que você tem... Não, não está aqui. Eu ia trazer, mas eu tenho a letra. Depois eu vou te mandar. Vou te mandar. Para a gente musicar. Para mim poder... Lendo a letra, eu consigo lembrar da melodia. Foi bacana. O nome Deck 90, nesses primeiros pagodes aí de quarta-feira, já era Deck 90? Ou ainda não tinha o nome? É porque lá é Deck Bar, né? Então, a ideia dele foi juntar o Deck, né? Que é um bar que ele tem. É a casa doutora que ele tem com o 90, né? Poderia ser também Deck 2000, né? Que é assim, o... Poderia ser também, né? A gente canta muita coisa de 2000 também. O Edmar, na verdade, é de 99 pra frente ali, né? Sim. Começou a tocar em 98, cena de cinema, né? Cena de cinema foi a primeira do Edmar? Primeira, isso. 98. Finalzinho de 98, cara. Já pra 99. Cena de cinema que virou uma longa metragemã, né, velho? Porque... Oito meses tocando essa música aí numa rádio só aqui de São Paulo na Trans, pra depois ela entrar em outras, né? Ganhar o mundo. Porque a gente só tinha três músicas, né? Cena de cinema, Goodbye e... Goodbye e videoclipe. Ah, só. Só as três, só. Só essas. Só essas, inclusive, né? A gente gravou pelo Essas aí, né? Depois que veio um projeto... Depois que veio o projeto de disco, né? De disco e tudo mais. Tem uma pergunta recorrente que a gente faz aqui pra todo mundo que vem. E aí eu queria um pouquinho de uma análise de cada um. A gente tava até conversando antes. Do que foi exatamente esse movimento do Pagode 90? Como que cada um vê? O que foi responsável pra aquele sucesso, pra aquele fenômeno do Pagode 90? A gente fala Pagode 90, mas na verdade ele começa em 96 e vai até 2006, né? 2005, assim. O que vocês acham que foi fundamental ali, Wilson? Bom, foi muito fundamental a característica de cada grupo, a identidade que os vocalistas tinham, a identidade que os grupos tinham, né? As gravadoras que começaram a investir nos grupos, contrapartida hoje a gente tem internet, mas naquela época a gente tinha as gravadoras, né? E o jeito que o grupo se comportava, o repertório, cada grupo tinha realmente a sua característica no todo, né? Na forma de cantar, no jeito de se vestir, no jeito de dançar e nas obras, nas músicas, né? Eu acho que isso era uma coisa que ajudava muito, que era uma verdade de cada um. Cada um conseguia contar a sua verdade. Quando a parada é de verdade, as coisas acontecem, né? Tanto é que a gente grava, o Malícia, no caso, da minha parte, nós gravamos o primeiro CD, produzido pelo Leandro Learte, eu nem cantava, não, era Cascatas. Cascatas. A atração foi vocês. A atração foi depois, a gente gravou na Cascatas primeiro, né? Tá. Eu nem cantava, eu era violonista, né? Eu não sei se sabe da minha história. E eu entrei no Malícia e mandei uma música minha lá e o Leandro, não, quem que é esse cara aqui e tal? Ah, eu e o Sinho. Vou cantar, cantei duas músicas, aí rolou aquela ciumeira porque o grupo Malícia já existe há 10 anos. Aí eu cantei duas músicas, os caras, o Leandro, deixa ele cantar mais uma. Aí meu cunhado, aí o Leandro já viu, né? Eu cantei, sempre vai vir amor e bonança. Aí o Demian, né, que era integrante, foi cantar, eu quis te conquistar, não só olhar. Ah não, meu, eu acho que essa música vai ficar mais legal na voz do Iusinho. Ele era meu cunhado, né? Aí já colocou mais uma pra mim. Aí quando eu senti nela, os caras começaram. Cara, eu lembro dessa história, eu conto, dou muita risada. Porque os caras falam, meu, já tá demais esse cara, ele chegou aqui faz um mês, né? Já tá cantando três músicas, o cara quer dar mais uma pra ele, não. Cada um vai cantar. Aí um que chegou lá... E todo mundo cantava? É. Mais ou menos. Só o Nenê que era o cantor mesmo no grupo. Mas nesse momento todo mundo quis cantar, porque, mano, já tava sobrando quatro pra mim. Eu tinha acabado de chegar no grupo, os caras já tava dez, mano. Aí chegou um e cantou. Na janela do meu quarto... Nossa, cara, você não. Lá embaixo. Aí outro. Na janela do meu quarto... Doerão, barbão. Tipo, nessa vai, tá ligado? Aí eu deixo o moleque, mano. Deixa o moleque subir. E você era um moleque mesmo. Você tinha quantos anos? Tinha dezessete, ó. Dezessete. Olha isso. E aí foi quando eu entrei no grupo e tal. E a gente gravou o disco por conta própria, com a nossa grana mesmo e tal, né? Eu entrei com a voz nessa parada aí. Eu vou ser bem sincero com os caras do Modes, você deve estar vendo aí. Mas, assim, eu entrei com a voz. Mas os caras venderam o carro. Foi uma loucura. Os caras acreditaram. Era o rifo, né? Meu, os caras acreditaram. E a gente pegou o CD, ficou com o CD debaixo do braço. E aí o trabalho ficou com tanta identidade que a gravadora pegou e falou, não, isso aqui tem uma verdade. Então vamos investir nessa parada. Foi quando a gente encontrou Carlinhos, o Vagnão, o saudoso Vagnão, que era dono da Cascatas, e investiu no grupo. E eu acho que isso foi, não só com Malícia, eu acho que com todos os outros grupos foi assim. Alguns grupos, as gravadoras, eles já tinham uma história e a gravadora foi atrás. Com vocês foi ao contrário. Vocês bancaram o tape. Sim. E aí apresentaram na gravadora. E mostram pra algumas gravadoras. E aí foi quando a Cascatas acreditou e já colocava música pra tocar na rádio, do nada, televisão, tudo. Então era assim, a gente tinha esse respaldo da gravadora nos anos 90. Mesmo sendo uma gravadora regional, tinha esse investimento. A gente fez muito Sabadão Sertanejo, Raul Gil, Renato Barbosa, todos aqueles programas da gazeta, das mulheres. E isso fazia o diferencial dos anos 90 também, porque tinha aquele lance da curiosidade. A galera não conhecia o artista realmente como conhece hoje na internet. Hoje você dá um Google, você já sabe toda a história do cara. Você vê o cara falando o tempo todo. Naquela época não. Naquela época você só via o cara na televisão, o cara mal falava, porque o espaço era muito curto. Você só cantava e o cara falava, e aí? Quem não cantava já ficou pra trás. Não sei o que, não sei o que. Nem um minuto ele falava com a gente. Só tal, tá boa noite, a música de trabalho. Isso é a nossa música de trabalho. Qual que é a gente de show? Tal, tal, tal. Obrigado, tchau. Então a galera ficava curiosa. Então quando via no show, cara, era uma loucura. Era a gritaria da galera que ficava querendo amassar a gente. Era loucura, né? Mito, o que você acha? Eu acho que esse aqui tá mais próximo, Mito. Vamos ver. O que você acha que foi esse fenômeno aí? E você, assim, você tem uma visão já do compositor, né? Do cara que produziu, além de ter participado de grupos que também fizeram sucesso. Exato, assim. Eu não vou repetir totalmente o que o Wilson falou. Sim. Mas, assim, o que levava muito em conta também, que naquela época os produtores respeitavam a característica de cada grupo, a forma de cantar e o estilo de música também, entendeu? Então quando você escutava na rádio, você falava, já sabia quem tava cantando, já sabia mais ou menos que era o compositor e já sabia que era o grupo e quem também produziu aquele trabalho, entendeu? Isso ajudou muito, porque... Manteve a identidade de cada grupo. Manteve a identidade. Por isso que foi anos e anos grupos não tendo rivalidade, mas sim, na verdade, fazendo assim, pô, fulano de grupo top vai lançar um trabalho. Pô, a gente tem que lançar uma coisa melhor que eles vão lançar. Uma disputa sadia. Uma disputa sadia. Uma disputa musical. Não falar assim, pô, vou tirar eles do mercado porque o espaço é só da gente, entendeu? Sim, uma concorrência, mas... Então tinha essa abertura de você fazer o seu trabalho com qual produtor que você determinasse, né? Porque hoje em dia os grupos não têm mais essa autonomia. Porque o empresário pega, joga pro produtor, escolhe aí o repertório, ó, quem vai cantar vai ser você, 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 ó, você vai lá pra trás da capandeira que não precisa poder mais aparecer na frente, não. Vem um bagulho enlatado, né? Negócio enlatado. Uma coisa mais de laboratório, né? Sim. Não é uma coisa tão natural, né? E o que engessa a qualidade, a identidade de cada grupo. Exatamente, exatamente. Sandrinho, você chegou um pouquinho depois, eu acho que eu, assim, o caminho já tava um pouco pavimentado, né? Por essa galera, e como que você acha? A gente foi um dos últimos grupos a beber dessa fonte aí, né? Eu concordo com tudo isso, cara, com as rádios, com os empresários, né? Até com os empresários não, com a rádio, com a gravadora, né? Mas tem uma coisa primordial, que eu acho que, não falando que os grupos de hoje não tenham. Sim. Mas naquela época a gente tinha muito rua. Muito rua, cara. Eu acho que isso diferenciava demais, cara. Verdade. Fora as identidades de cada grupo, tinha muito rua. Você pega, por exemplo, Negritude, Camisa Verde e Branco. Sensação, Camisa Verde e Branco. Sim. Aí você pega Catinguelê, Chopapo, né? E outra coisa, todos os grupos que aconteceram naquela época tinham os seus pagodes em alguma região deles mesmo. Exatamente. Então, sensação. Pode pegar. O Edmais tinha um lance em Santo André, que tipo assim, a gente começou a cantar as músicas lá. A cena de cinema já era estourada na região de Mauá. No ABC inteiro. A galera já conhecia as músicas. Quando a gente começou a fazer, por exemplo, quando a música começou a tocar na Trance, que a gente fazia o pagode de mesa da Trance, sem a música tocar uma semana, o povo já cantava música na rua. Então, assim, eu acho que isso era muito diferente, cara. Eu acho que tá faltando um pouco esse lance hoje. Eu não consegui enxergar. Tinha até aquele lance dos lugares, né? Zona Leste, o pagode da Zona Leste, a batucada é diferente da Kelly e tal. Não tem essa palavra? Era, sim, tinha. O próprio Soweto ficou quase cinco anos tocando no Sambari Log, antes de gravar o primeiro disco. Sambra Zé é a mesma coisa. Exatamente. Então, eu acho que tinha esse... É um laboratório, né? A rua, mas é um laboratório natural, né? Natural. Você tá ali todo dia. Jogando, jogando. E quando vai pra estrada mesmo, nada mais assusta. Exatamente. O que já foi provado, testado ali? A prova tão grande disso é o quê? É a diversidade dos grupos. Cada um tinha a sua característica, né? Você ouvia... Pô, é o Sem Compromisso. Você ouvia, é o Malícia. Você ouvia, é o Refn. É o Refn. É o Artopular. É o Artopular. Até hoje, se você escutava. Você ouvia, é o Edmais. Então, assim, não tinha uma... Tinha essa diferença, essa diversidade. Você, o Edmais, como você disse, chegou um pouquinho já no final dessa... Mas chegou de uma forma, uma pancada, né? É, chegou bacana. Tanto que vocês, assim, no ano 2000, com pouco tempo de música na rádio, vocês já são a revelação... Já ganham o prêmio de revelação 2000 e fazem o show lá na DPM, nos melhores do ano, aquele monte de fera. Como que foi pra você? Você era novinho também? 16 anos. Como que foi? Eu fiz a Júlia com 16 pra 17 anos, né? Como que você entendeu isso? Caramba, a gente tá aqui na DPM... Pode falar a verdade? Eu não entendi até hoje. Só sei que eu conheci. Até hoje a ficha, assim, meio que não caiu ainda, cara. Era uma loucura. Você tem lembrança desse dia? Não, tenho lembrança porque foi assim, o Edmais é... Eu não era do grupo, né? Tá. Era o Cacha Samba, que os caras tinham um lance em Mauá, em Santanderé. Eles já tocavam nessa casa em Santanderé, que era do Carlinhos, inclusive, da Cascatas. Sim. E eu ia no Bios Bar toda quarta-feira. Então eu fazendo um pagode lá, o Krigor me viu e falou... Cara, tem um grupo ali no ABC em Mauá. E assim, eu nunca tinha ouvido falar de Mauá, cara. De verdade. Porque eu era moleque mesmo. Eu só ficava pela região do Heliópolis ali. Se for Buena. Eu só ficava ali em Vila Arapuá. Ipiranga. Eu só ficava ali. Não conhecia, né? Mauá. Você tem que ir lá fazer um teste. Aí eu marquei que eu saí pra ir fazer um teste. Os caras gostaram. Eu falo, meu, quer ficar? Eu falei, quero. E o que foi legal no Cacha Samba, que depois viria a ser o Edmars, é que os caras já tinham uma... Ele já tinha um lance tudo formadinho, cara. Era muito, assim, certinho o lance dos caras. Tinha roupa. Já tinha o que cada um ia usar. Já, ó, tem que cortar o cabelo. Ele já tinha essa preocupação. O Edmars já tinha essa preocupação. Que legal. Então eu meio que entrei num lance meio que... Pronto. Já pronto. Então eu fui lá, cantei a cena de cinema. Os caras pagaram, venderam. Mesma coisa do Yusin, do Malícia. Arrumaram essa grana. Foram lá no Lua. Falou, Lua, dá pra fazer três músicas pra gente? Lua Lafayette. Faz o disco todo. Lua Lafayette, monstro. A gente não tem pra fazer o disco todo. O Lua falou, tá, vamos gravar essas três, mas daqui a pouco a gente vai fazer o disco todo. Eu vou me virar. Eu vou dar um jeito. O Lua colocou a Orquestra Sinfônica de São Paulo dentro de um disco sem dinheiro nenhum, cara. Caramba. Eu acho que isso não tem mais hoje em dia. Não tem mesmo? Isso tem uma diferença muito grande também. Você cantou as três? Aí eu cantei as três músicas. Cena de cinema, videoclipe e goodbye. Certo. Aí o Vagnão levou nas cascas... A cascata se levou no Cidinho. Cidinho falou, mano, vou tocar. Começou a tocar. Então assim, eu acho que era o momento. Até porque o pagode tava naquela explosão. A gente pegou o finalzinho. Mas acho que a música aconteceu. Passou, tipo assim, três semanas. O cara falou, mano, a música é a mais pedida da rádio. Mostrou pra gente lá. Tipo assim, a mais pedida é com o Sorreto. Com um monte de gente. A gente não era ninguém. Ninguém conheceu a gente mais. Aí foi pra atração, pá, pá, pá. Eu costumo dizer que a gente dormiu sem ninguém conhecer. E acordou famoso. E acordou na Xuxa, no Gugu. Foi muito louco assim, cara. O lance da estética sua de cabelinho pintado, o timbre de voz, te cobraram muito? Falaram que você imitava? Farravam. Ah, isso aí é o genérico do Belo. Isso aí é a imitação do Rodrigo. Você passou muito por isso. Não, a própria... O Cedinho falou que a própria mulher dele falou assim, não, aquela música lá, a cena de cinema, que tem um menino que tem uma voz que vai aparecer na casa do Belo, né? Tinha essa... Tinha essa comparação. Mas eu levava uma boa. Até porque o Belo é um dos maiores artistas que tem até hoje no Brasil, né, cara? Então eu levava uma boa. Procura me inspirar mesmo. E vamos que vamos. E falando do grupo, eu tenho uma curiosidade. Como foi ser obrigado a jogar no profissional sem ter preparo pra isso? É, aí foi... Porque o grupo já tinha todo um preparo, e você talvez um pouco, meu, gente, o que tá acontecendo? Pra onde eu vou? O que eu faço? Ah, eu sempre fui um moleque assim, pra frente, sabe, meu? Eu sempre gostei de muito desafio, assim. Jogar... Aí então os caras falaram assim, cara, você vai cantar isso aqui, e, meu, você que vai falar... Tinha algumas coisas que eles falavam pra mim, meu, senta aqui, porque eu era o mais novo de lá, né? Até de idade mesmo. Então os caras já tinham mais experiência. Dá algum direcionamento, né? É, os caras, ó, meu, se veste assim, pô, arruma aí. E o lance do cabelo amarelo foi o Belo, que foi o primeiro cara a me incentivar, porque ele me levou pra um grupo. E ele falou, cara, pinta o cabelo. Eu pintei o cabelo antes dele, por intervenção dele mesmo. Que loucura. Isso aí, acho que você nunca tinha falado isso. É, não, então, foi por causa dele. Isso é exclusivo. Isso é exclusivo. Ô, obrigado, meu Deus. Gente, mais um exclusivo pra conta, viu? Samba Cast. E é Samba Cast, viu, querido? Foi exclusivo aí que dá trabalho. Foi, por favor, isso dá um trabalho danado, hein, gente? Tá animado o Bolívia hoje, gente? Hoje o nosso homem de uma produção só tá meio baleado. Nosso exército de um homem só tá... É, hoje o Bolívia não está entre nós. Oxa, Bolívia. Mas vai melhorar, se Deus quiser, né, Bolívia? Eu sempre fui assim, muito desenrolado, né? Sim. Desde pequeno, sempre fui muito desenrolado, muito desenrolado. Sempre fuçando, sempre querendo saber o que é aquilo. O que é isso? Aqueles moleques fuçados, né? Na hora que... Então foi meio que, assim, natural. Acho que era pra ser mesmo, né? E acho que o fato de ser moleque não pesou seu ombro, né? Você fala, ah, me dá aí, eu vou tirar essa onda aí. Tanto que eu fazia coisas de moleque mesmo. E como você já era descolado mesmo, você falava, não, isso aí é mole pra mim, dá isso aí, vem cá. Eu costumo falar que o Cidinho perdeu o cabelo, o Cidinho da Tantos perdeu o cabelo por minha causa, né? Porque ele era um dos empresários dois demais, né? E eu dava trabalho. Porque eu era um moleque, cara. Tipo assim, meu, cadê o cara? Era tudo muito novo, né? É, tipo, aí ia pros lugares, sumia, aí tinha que fazer o Gugu, acabava a bateria do telefone. Nossa. Era loucura. Moleque, né, moleque. Mas acabou meio que Deus abençoou ele dando tudo certo, né? E é um prazer estar do lado desses caras aqui hoje, né? Que da hora. Por essa história que eu passei lá, não é demais. Show. E assim, eu tinha amizade com o Fernando e com o Marcelo, os irmãos. Sim. Porque eles eram da bateria do Camisa Verde e Branco. Sim, sim. Que era a nossa escola aqui, ó. Tem até um... Olha que legal, Furiosa. É, nós nascemos ali, minha família tem todos os filhos e criados. Você também, né, filho? Minha família tem... Meu pai foi presidente lá, tudo. Minha família tem uma história bonita lá. E tem uma história engraçada que quando o Malícia estoura, eles não conseguiam ir no ensaio. E o Neno... Ô, compadre, o X-Cara aí, Xixão, bistinha aí, meu. Tchau, com o meu X-Cara aí, cara. Tá louco, tá vindo ensaiar, meu. Eu não vou dar fantasia pra eles, não. E aí eles iam e me... Ô, Dudu, fala lá, meu. Fala com o Neno lá pra gente desfilar e tal. Então eu passava um pano pra eles, pra eles poderem desfilar sem ensaiar. Olha só que... Mano, os caras são músicos, meu. O Neno sempre cobrava a presença no ensaio, né? É. Falei, você acha que os caras vão dar mancada? Os caras são músicos, mano. E saíram em casa. Os caras estão na estrada, só que teve um tempo que tanto vocês como o Edmais estourou de uma forma que acho que vocês... Não dava mais. Eu não dormia em casa, mas chegava como que era. É correria, total. Total. Viagem pra caramba. Dormindo em ônibus, viajando, saindo de um hotel, indo pro outro. Era loucura. E os shows, né? Tipo, três de noite, quer dizer, era dois de madrugada, um de manhã cedo e inaugurava uma praça. Um, sete horas da manhã. O último sete horas da manhã, né? Nossa, não. Sete, oito, nove, às vezes. Era assim. Eu lembro... O dia do trabalho era o inferno, né? Eu lembro. O primeiro de maio, né? Nossa. Então, um primeiro de maio, eu lembro. Nessa época tinha bastante filmícios. Um ano que teve um primeiro de maio, eu lembro, a gente fez cinco shows. A gente tinha feito Faustão. Então tava lotado de show, cara. E foi no domingo. Esse dia, primeiro de maio. Foi até quando o Leandro fez aquela festa do Sambacura. Sambacura. Que o pai dele faleceu, não sei se foi esse dia primeiro de maio. Não lembro se foi essa data. Não tenho essa memória. Mas, meu, a gente fez cinco shows num domingo, cara. Cozido. Cozido. Virado de tudo. E assim, causou uma histeria, né? Principalmente é demais. A meninada, a mulherada. Vocês acreditaram mesmo que vocês eram bonitos? Que vocês eram galãos? Ou falavam, não? Vamos aproveitar. Mentira muito pra vocês. Mentira bastante. Mentira muito. Eu acho que eu ficava... Eu era feinho, cara. Porque agora eu sou bonito. Pera aí, pera aí. Agora eu sou bonito. Pera aí. Mas vem cá, eu tinha um cabelinho e tal, né? Mas eu sempre tive essa autoestima, cara. Eu tinha vários grilos quando eu era moleque. Principalmente quando eu entrei numa alícia. Eu tinha um dente torto, na época. E aquele negócio me pegava, cara, de um jeito. Porque eu sempre fui muito encanado com essas coisas, né? Sempre gostei das coisas muito assim, né? E aquele negócio me encanava. Quando eu ia na televisão, eu ficava colocando meu telefone aqui, saca? Pra esconder. Pra esconder. Só que quando eu ia gravar as músicas, eu usava, além da afinação, essas coisas de musical, eu ficava... Eu colocava um monte de coisa psicológica no meio. Eu falava assim, não, agora eu sou, cara, agora eu sou bonito e tal. O negócio tem que ser bonito, igual eu. É, tipo assim, na janela. Aí foi isso que rolavam essas paradas. Que da hora. Que da hora. E a gente acreditava, porque assim, foi como eu falei no início, a mulherada caia matando mesmo, assim, nos shows. Nos shows, né? É, de ficar gritando. Porque eu não via, só via a gente na TV. Quando eu via no show, cara, as meninas ficavam loucas. Não, oportunidade única. Eu lembro que a gente se machucava pra caramba. Uma vez eu fui tocar num lugar e as meninas, assim, ó, querendo pegar e tal. Eu fui tentar de colocar minha mão ali, cara. Meu, minha mão saiu arranhada. Aí eu xinguei as meninas, porque eu fiquei nervoso na hora. Ô, vai não sei aonde. As meninas nem ouviram, mano. Ainda ficam tentando ainda, saca? Teve um show no Parque do Carmo que a gente foi fazer, que não sei o que aconteceu lá, que vazou lá, o segurança deu uma brecha. As meninas vieram atrás da gente, cara. E era grama, né? O Zé caiu no chão. Aí eu pegava e não sabia se eu corria, se eu caía de chorar, de rir, quando eu vi ele caindo. Eu tenho certeza. Eu ri pra caramba e correndo mole. Aí meu cunhado... Só um minutinho. Tenho uma certeza absoluta, mano. Que ele parou pra rir. Olha a cara dele. Ele mandou uma foto pra gente. Caiu no chão de rir, mano. Caiu riu. Eu tenho certeza. Aí as meninas conseguiram alcançar a gente, o Demian entrou só de cueca, cara. Caralho. Porque elas rasgaram toda a roupa da gente, assim. Então era uma mesma coisa. Então a gente já... Como que não acredita? Como que você não acredita que você é bonito numa situação dessa? De duas, na terceira eu falei pro cara, mano... Parei. Fazer aquele show Mícios, né? Sim. Suzano. Nossa. Eu lembro que eu perdi uma vez na Aparecida do Norte. Na Aparecida. Lá na Basílica. Tinha um show. As caras montaram um palco. Pô, fui passar aqui, ó. Uau, na corrente. Nossa, e era gostoso tocar na periferia, né, Sandrinho? E fora a corrente, as unhadas, né, cara? Hein, Sandrinho? Aí comecei a correr. E na periferia era gostoso tocar, meu. Até hoje. Era o lugar que a galera mais... A periferia é melhor. Até hoje a periferia é melhor. Mito, passou muito perrengue, Mito? Eu tô lembrando aqui, quando eu fiz parte do Grupo Toca Divinal, putz, foi mó onda, hein, mano? E pra mim foi uma grande experiência. Porque eu curtia o Birusba, né? O Pelezinho, praticamente, que me levou no Birusba pra conhecer. E o Mário JP. Sim, sim, o Marião. O Marião. Então o Mário ia pra lá e tal, não sei o quê, sei lá. E eu já tava começando a compor. Já tava as minhas músicas tudo estourando, né? O Mário, através do Pelé, falou assim. Eu, Pelezinho, o seguinte, mano. Você conhece o Mito? Pô, conheço o Mito. Mano, você não quer entrar no Toca Divinal? Aí eu falei, pô. Eu já tava tocando em alguns grupos regionais, assim. Que fazia parte. Quando eu tinha meus 16 anos, 17 anos. Aí eu aceitei o convite. Entrei no Toca Divinal. E de lá fui compondo, 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 compondo. Papalinho no Sucesso, Toca Divinal, outros artistas. E tá até hoje aí nessa estrada. Graças a Deus. Falando de composição, eu tenho mais uma dúvida. O Mito e Papacassa. Nasce aí? Ou nasce... Já é anterior a isso? Anterior ao Toca Divinal, essa parceria? Anterior ao Toca Divinal. Anterior. Porque teve... Quando o Catinguele gravou a primeira música minha, eu não conhecia o Papacassa, assim. O Salgado falava do nome dele. Pô, o Papacassa tem um parceiro... O Mito tem um parceiro meu que se chama Papacassa. E precisa conhecer ele. Entendeu? O Salgado que aproximou vocês. Teve um chumício que foi perto da região onde eu moro ainda. Que eu fui num campo. Aí o Salgado me ligou e falou, Mito, cola aqui no campo, porque o Papacassa vai estar aqui. E a partir daquele momento a gente se uniu. Qual a primeira música que vocês fizeram juntos, se lembra? A que eu fiz com o Papacassa foi a... Quando o temporal passar, amor, tudo normalizar. Só. E a minha primeira música foi A primavera chegou E entre as flores está você Engraçado, e quando eu fiz essa música eu fiz com o meu parceiro Fernando Nunes, Sim. Que também é parceiro meu da música Só Pedindo Bispo, que a Tinga ele gravou. E fiz com o meu irmão A primavera e nós dois. Mas só que eu tenho uma prima que o nome dela era Vera, na época. Mas não foi feito nada assim intencionalmente que a música seria pra ela. Foi um nome que inspirou. Não, porque a gente estava muito próximo da primavera. A primavera praticamente já tinha chego, né? Tinha chego. Uma semana assim a primavera já estava chegando. E essa minha prima é prima do Jadir da irmã do Jadir que é meu primo que é compositor da música Cilada que foi um grande sucesso também do Catinguelê. Que bacana. E aí assim, é muito engraçado essa história, porque logo no primeiro disco do Catinguelê vocês colocam oito músicas? Não, no segundo, né? No segundo. No primeiro, entre duas. Duas suas. Que foi a... Suíto Salgado. Não, minha é a música Fernando Nunes Mito, Fernando Nunes e Barriga que é meu irmão que é a primavera e nós dois e uma música que é a composição só minha que é a Corpo Lúcido como é difícil entender porque... Acho que esse Nunes aí sou eu e esse Fernando aí... Aí daí o Catinguelê ele era do Chopapo do dono do Chopapo foi contratado pra entrar na Warner Chapel que era a gravadora multinacional. Isso. Através daí eu fui também pra... pra Warner Chapel como compositor. Editar suas músicas. Não, pra editar essas duas músicas. Certo. Mas... Eu não editei lá. Eu falei, não, essas duas como já tá gravada eu não vou editar aqui. Entendeu? Eu posso editar as próximas músicas que eu vou fazer. Portanto, eu editei a Primavera e Nós Dois e a Corpo Lúcido na gravadora do Família lá da Five Star. Five Star. Five Star. Five Star que lançou o grupo Sensação. Sensação. Aí através... São Prazer. São Prazer e São. Não, Racionais é Zimbábue. Ah, Zimbábue. Aí quando o Catinguelê entrou na gravadora os caras falaram vai ter que fazer música pro Catinguelê. Aí eu me internei, né? E pra casa internamos pum 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 eu mandei 15 músicas no Catinguelê e o Salgado lá do Rio ele me ligou e falou o Mito, ó você me mandou 15 e entrou 9. Falei, ô... Já na Warner. Já na Warner. Ali mudou sua vida, Mito? O Raltz. Ali deu uma melhorada grande. Foi aí que eu consegui graças a Deus comprar a minha casa dar uma condição boa pra mulher que eu vivia naquela época e até hoje convivo com meus filhos como se eu não tivesse separado da mãe deles. Bacana isso. Foi muito bom. Pra mim foi uma grande experiência e também uma grande força porque o Papacassa além de ser um grande compositor é uma pessoa muito ser humana. Entendeu? E ele é um cara assim que eu não tenho ele como só parceiro de composição. Eu tenho ele como irmão. Um cara que fez eu enxergar muitas coisas que eu não conseguia enxergar. Entendeu? Entendi. Dá pra dizer quantas músicas Mito e Papacassa junto? Já fez essa conta aí? Não fiz essa conta não mas a gente tem música no Castiguelê tem música no Pichote tem música no Martim da Vila tem música na Adriana Ribeiro tem música no Gamação tem música no Grupo Sem Compromisso Dinheiro Sim. No Atitude 4 praticamente nós gravamos com todos os grupos daquela época dos anos 90 que eu comecei a compor bem antes então eu e o Papacassa conseguimos gravar com todos esses grupos. Antes do Catinguelê você já tinha gravado com algum grupo? tinha tinha mas não era um grupo que não tinha expressão entendeu? grupo que era da Cascata mas como naquela época pintou toca de final Eu Exalto a Samba Malícia e tal então o grupo que o dono da Cascata tinha pego gravou mas eles não fizeram trabalho nenhum não fizeram trabalho nenhum e aí muda a partir do Catinguelê todo mundo despedia a música aí era a fitinha fitinha que pô você falou da fita você me lembrou o escritório do Catinguelê era lá na nossa hora do Sabará isso os caras me ligaram e falaram é o seguinte você vai ter que entregar a fita hoje beleza vou até deixar aqui já pra você entregar aqui por favor aí foi isso mesmo olha só que raridade tá vendo aqui ó que barato essa aí pra quem não sabe gente aquela música que o Dudu falou que tem com o Mito tá aqui ó aí nessa música vamos mandar vamos mandar pro DEC 90 Wilson grava aí pro DEC pôr no repertório DEC 90 por favor a fita de novo aí cheguei no escritório dos caras que os caras estavam em reunião mas eu liguei falei mano tô aqui com a fita aí não sei se foi o Vanderlei na época alguém do Catinguelê falou o Mito é o seguinte mano a gente tá em reunião aqui joga a fita debaixo da da porta da porta joga aí eu falei fio tadinha vai com Deus essa que é as 15 que tava as 15 essa era as 15 caramba abençoada graças a Deus que bacana que história bacana né o Mito é um dos gigantes da nossa da nosso samba a gente tava conversando antes ali você tem o respeito de todo mundo quando fala seu nome a gente tem além de ser um cara né mano 100% a gente pode trabalhar junto eu sou testemunha disso é um cara muito tranquilo zoeiro mas aquele zoeiro que finge que é moderado que finge que é quietão mas é da bagunça eu não sei na sua época mas eu vou te falar dá trabalho meu Deus mas não era só ele não viu é bacana Mito porque é difícil a gente ter esse reconhecimento esse respeito num ambiente tão tão competitivo tão disputado né cara isso é mesmo e pra você naquela época pra mim foi um desafio mas que eu quis enfrentar de verdade porque querendo ou não vários compositores que até hoje tá aí tá no mercado como o Carica o Prateado o Chiquinho dos Santos que eu tenho um grande carinho sim todos eles o Ademir Fogaça parceirasse entendeu o próprio Leandro Learte o Delcio Luiz então era assim mano você ficava os caras vão lançar a música agora na rádio eu tenho que fazer outra pra estourar tem que me virar aqui portanto quando o Catinguelê estourou com a música quando o temporal passar aí eu pensei eu tinha feito uma música pro Catinguelê que era eu acho que na outra vida eu já te amava porque é tão grande o meu querer devido a algumas divergências assim que não acho que nem vale a pena levar à tona que faz muito tempo aí quem gravou essa música foi o grupo Sem Compromisso que é linda pra mim mas na verdade eu fiz essa música tanto essa música e também a música Alguma Coisa Alguma Coisa é importante isso eu fiz pro Catinguelê essa aí é Mito e Fefe pra quem não sabe essa aí é Mito e Fernandinho tinha muito disso você compunha direcionadamente direcionadamente tinha inspiração lógico que é divina porque senão qualquer um para, pega e faz tinha uma inspiração mas você era muito de encomenda você focava num artista e falava vamos produzir e assim eu pensava pô quem tá escolhendo grupo tal eu já ia compondo a linha dos caras mesmo entendi devido que naquela época tinha esse lance a característica de cada de cada produto isso ajudava né Mito isso ajudava pra caramba ajudava pra caramba e hoje hoje é mais complicado né porque você não sabe que os grava hoje um grupo grava um samba de um estilo hoje lança daqui seis meses e vai lançar o mesmo grupo com outro estilo de música aí fica difícil eu imagino Sandrinho o Sandrinho compõe também Sandrinho eu tenho duas músicas não é demais os dois últimos discos é o Trajetória que é quando a gente é mede mais que é a minha do Dudu e do Peu e tem uma minha que é só minha no outro disco que houve essa canção que é a Chuva de Verão mas tem algumas coisas assim que meio que eu não mostro muito pra galera e tem uma missa tem alguma coisa guardada na manga puder aqui o mito o mito o mito mesmo sendo essa potência esse cara gigante ele é muito generoso acho que vocês podem falar isso com certeza porque assim eu convivi com outros compositores que o cara tava compondo e você entrava o cara o cara para o mito chama o mito nesse dia foi assim eu tenho um lance legal pra falar que eu não contei em lugar nenhum de composição obrigado dois a zero dois a zero uma vez eu encontrei o Chiquinho do Santos faz um tempo já ele falou pra mim que tem uma música que ele compôs na época que eu tava no Edmais que era pro Edmais gravar e aí eu não sei com o que ele deixou que acabou chegando no belo que é eu tô aqui pra te dizer amor prazer que você me dá amor Chiquinho que linda tô falando aqui é Chiquinho 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 bravo mostra falou pra mim que essa música ele compôs pensando no Edmais e acabou chegando no Edmais regrava é só regravar não bacana né e tinha isso né às vezes você focava como contador você focava atirava em um e acertava outro né cara comigo principalmente aconteceu muito isso né e principalmente essa música essa música que até hoje graças a Deus nas rodas de samba em shows tá sendo executada né que é a música Meu Amor quando eu fiz essa canção quem gravou primeiro foi o Sessão Munins aí depois o Picolé gravou mas só que o não lançou aí o Pixote gravou com Prateado aí não lançou aí gravou com Belo o Belo no período lá que tava com a transação de sair da do escritório e tal e tava indeciso qual seria a música que ia ser de trabalho e tal enfim aí trabalharam uma música anterior e a minha não trabalhou aí foi quando o o Valmir me ligou e falou eu vou gravar essa música mano eu falei com quem com o Pixote a música foi deu um boom qual é a música? Meu amor não consegui dormir direito com o Il você e o Il minha do Il e do Diguinho que era do grupo Catinguelê sim que na época ele usava o nome o Pio Soudonimo como Rodrigo Gola que bacana né a música ela tem uma vida própria né todo mundo estava gravando aí o grupo Menos a Mais gravou o Ferruge gravou juntamente cantando com um rapaz lá do Rio naquele projeto da FM o Dia sim aí tá aí até hoje caramba que fantástico essa música tem mais de 30 anos então se tiver que pedir um vale hoje tiver que pedir um vale hoje o senhor ah é ele é ele né não me venha com papo de Tô Duro que hoje chama-se Pix não me venha com Chirumela não venha com hoje eu não pedindo pizza aí não pode pedir pizza ao vivo gente quem vai pagar a conta é ele eu fiquei sabendo que aqui na região tem uma pizzaria da hora tem vai pedir pra nós então já me passa o telefone já me passa o telefone dela já vamos nela vamos lá vamos lá pra vocês que são que foram os cantores né como que foi ouvir a voz no rádio assim reunir a família como que foi quando você chegou dessa gravação que você foi lá sem saber de nada cantou quatro como você chegou em casa eu sempre fui muito desencanado com isso com essa lance de sucesso sempre fui quando começou a tocar na rádio eu falava caramba que legal minha música tá tocando na rádio comigo cantando tipo naturalmente eu não tinha aquele negócio de meu quero fazer sucesso nunca tive isso tanto é que quando eu entendo mais isso eu tocava violão né assim eu lembro assim de quando eu mandei a música pro 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 Leandro que meu cunhado tinha uma um um toca disco que tinha aquele entrada pro P10 colocava o microfone sim e a gente gravava ali ele apertava o rec e a gente gravava ali e quando eu gravei uma música que eu tinha feito pra mandar que não entrou claro que eu escutava muita coisa sofisticada e fiz uma música cheia de coisa e Leandro falou essa música aqui não rola tá a música é boa mas obrigado não é comercial aí eu peguei cantei quando eu comecei a cantar quando eu cantei essa música o pessoal eles moravam numa casa que era o pai dele lá embaixo e tal e o pai dele sempre foi um cara culto e tal sempre escutava músicas tipo Rosa Passa essas paradas aí Filho da Bossa e o pessoal começou a me chamar de cantor do nada eu gravei isso mas eu nem sabia que ia cantar nada aí ele ó o cantor aí eu chegava lá pra gente tocar uns negócios ó o cantor ó o cantor eu comecei a falar isso e quando eu ouvi minha voz nesse nessa fita eu falei caramba eu tenho uma voz legal hein cara fiquei com esse pensamento e era muito diferente do que foi no Malícia também porque quando eu fui cantar no Malícia eu falei assim meu como em quem que eu posso me inspirar pra cantar porque eu não canto cara eu não sou da música eu sou da música e eu pensei eu falei eu preciso de pensar num cara simples eu preciso resolver meu problema cara aí pensei no Dels porque o Dels se você se parar pra analisar tem uma onda ali porque o Dels toda minha ira tá na crença da ilusão se o seu é fácil isso não é? é o seu amor fosse maior não é fácil parece fácil né? parece fácil né? ele canta fácil mas não é cheio de firula é um sentimento ele explora mais o sentimento do que a técnica e eu pensei nisso tanto é que quando eu cantei essas músicas depois o Leandro falou sim eu acho que valeria muito a pena você vir cantar de novo essas músicas isso aqui é primeira mão ninguém sabe disso também mais uma? mentira mais uma gente minha pressão você baixou aqui mais um exclusivo e eu cantei e fui me ouvir e quando eu cantei a segunda e eu cheguei em casa meu irmão chorou assim nunca tinha visto minha irmã chorando na vida a não sei quantos da gente saia na pancada mas moleque mas isso mais novo né porque depois de uma idade eu sei que você tomava um sacode da irmã aí não tinha jeito aí aí que aconteceu quando ela chorou eu falei nossa Will meu não acredito você emocionou mesmo assim eu fiquei ouvindo e foi foi caindo uma ficha assim mas muito assim sabe acho que o fato de vocês serem novos foi muito louco aquilo cara não criou uma responsabilidade assim né aí de repente tava na Transcontinental a música tocando aí eu comecei a ficar já um pouco mais não aí mexeu com tipo opa peraí mexeu com ego na rádio na janela e tocou pra caramba aquilo bicho e todo mundo falava aí tinha vizinhos que falavam você é louco mano não é você não não é você que tá cantando aí começa aquela virada de não sou eu ouve direito ouve direito mas canta aí canta aí aí eu tinha aquele negócio de não querer cantar tipo não sempre sempre foi um cara muito tímido eu no palco cara eu era uma coisa quando eu saia do palco eu era outra pessoa totalmente diferente não mas canta aí ela falava não aí eu pensava tá metendo uma malinha já já mudou tudo já mudou tudo mas foi muito legal foi muito louco assim eu vi e aí a gente vai progredindo eu gravei o pagode cafuné aí no segundo disco eu já gravei de outra maneira e isso foi muito louco porque assim a gente ainda era da cascata a gente gravou o sétimo céu e a gente já queria meter a mão na massa também né todo mundo quer fazer ah vamos fazer a produção a gente não mas não é o Leandro que vai fazer não senhor é a gente nós vamos fazer aí eu e o saudoso Wagner Sete chamamos o Denis Christian sim produziu o CD aí o Leandro chegou no Carlinhos o Leandro é malandro né falou Leandro o Carlinhos eu quero fazer só uma nesse disco aí só quero só uma aí beleza 10 faixas a gente gravou a gente chegou com o primeiro beijo parceiro só fez uma e fez assim ó primeiro beijo e aí foi muito louco porque quando eu fui cantar eu falo pros caras era a época do Bip lembra do Bip a gente virado no Google isso aí eu vi Bip a gente virado no sítio lá meu de repente o Bip Bip Leandro bebop tal hora meu estômago já começou a doer na hora quando eu vi como assim eu virado bebop ainda fomos pro Bip ele aí o senhor pegou a letra né na nossa peguei mano vamos escrever tal aí fui cantar o primeiro beijo ia sempre pra uma escola o Leandro é uma escola assim no estúdio ele pra assim foi o cara que melhor me direcionou como direção vocal né sim ele coloca um pouco mais de força e tal não sei o que ele nem sabia porque eu tava fraco esse dia aí aí beleza canta mais forte e tal aí quando chegou na hora dos cacos ele fez uma frase quando ele fez aquela frase eu vi o Márcio assim na minha frente eu falei nossa como que eu vou falar pro Leandro que eu não quero fazer isso aí eu falei Leandro sabe o que acontece meu eu tô numa viagem aqui olha as ideias maior claudeiro eu tô numa viagem aqui Leandro que esse negócio não tá dentro da minha viagem aí ele olhou pra mim ele já entendeu o recado inteligente pra caramba tá bom faz o que você quiser ficou puto catou a revista começou a ler e deixou sozinho cantando tipo se vira aí se vira aí e o carlinho do lado né não Leandro o moleque é o moleque canta Leandro o moleque canta aí eu comecei a fazer os carros que ele aí quando eu soltava uns que era pesado ele dá um joinha aí teve uma hora que eu fiz um não vou desistir o carlinho o moleque é foda Leandro e aí a gente vai e aí a gente vai o Sandrinho o Mido gravou você vai evoluindo pegando confiança tanto aí que quando eu gravei a Sentinela eu não conseguia eu não queria que ninguém me visse os caras tiveram que apagar as luzes do estúdio e o Fogar você tá de prova é tem músico que tem esse hábito né tem se sente melhor parece que a voz sai mais fácil você também tem essa mania eu tenho eu tenho eu tenho um lance também que é assim cara eu não vou de nada atrás de mim assim tipo assim tem a sala né você vai costumar colocar aquela madeira põe a madeira pra trás se pôr a madeira atrás de mim eu não consigo cantar eu falo tira essa madeira ainda bem se pôr a madeira atrás de você também não sai pra você não peraí não 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 pode brincar aqui não não eu só comentei cara melhor pra você não dar dessa não não peraí eu só comentei que se pôr a madeira atrás de você não sai música o todo né então a madeira se pôr a madeira o biombo biombo de madeira biombo a gente conhece o biombo como não a madeira como um chator não não tem um negócio aquele negócio não dá mano pra aquele negócio mas assim contando a história de cantar como foi ouvir sua voz então o lance foi assim antes de chegar nesse ponto sim eu fiz um curso chamado camping né que era um curso tipo preparatório aí você ia pra algumas escolas e tal pra alguns trabalhos já de caseira assinada e tal eu trabalhava numa gráfica e aí era só molecada né e aí tipo tinha uma televisão hoje seria o menor aprendiz isso é a mesma coisa jovem aprendiz jovem aprendiz e aí a gente trabalhava de sábado as vezes e tal tinha uns programas de televisão que passava e tipo ia vários artistas né cara raça negra e tal e eu falava pros caras assim ó mano onde eu vou tá aí só que eu só fazia um samba tipo não cantar onde eu vou tá nesse negócio o cara falava me ajuda sai daí para esse negócio aí falava vou mano vocês vão me ouvir vocês vão me ver nessa televisão nesse programa aí falava pros caras vocês vão me ouvir meu voz no rádio você resultou pode acreditar no que eu tô falando e tipo foi começando e o lance do Edmar foi muito louco né porque foi o que aconteceu eu cantei as três e foram as três primeiras músicas que projetaram o lance do Edmar tinha outro cantor Sandrinho além de você nessa época não não tinha tinha um cantor que cantava que tinha uma voz inclusive parecidíssima com a sua que era o Omar o Omar eu ouvia a voz desse cara tocando eu falava mas eu não lembro de ter gravado isso mano era igual era muito igual era muito igual e aí o Omar saiu foi onde eu tive esse convite de participar do Omar o Cacha Samba ainda gravou um disco pela Cascatas participação em samba rock tá foi a primeira vez que eu ouvi a voz assim gravada tal 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 achei legal mas tipo assim eu sou um cara muito crítico então assim eu escuto sempre quando eu escuto eu nunca por exemplo os caras eu canto a Santa Samba todo dia no show eu nunca canto ela do jeito que ela é igual eu tô sempre mudando alguma coisa eu não consigo cara fazer as mesmas frases então assim isso dá uma auto crítica pra você né você fala assim pô eu poderia ter feito um negócio melhor vou mudar isso aqui e no primeiro também do Edmais depois que a gente assinou 4 Ação os caras falaram mano tem uma moça do Salgadinho com Lula Barbosa que a vem e me faz feliz de novo você vai gravar essa música em espanhol eu falei vocês tão brincando comigo né o 17 eu falei o Luiz Menino eu falei Luiz eu não sei falar nem português você quer colocar pra falar isso não dois professores um peruano tal sentou assim foi passando frase por frase e eu já bravo moleque querendo sair fora ir pra algum lugar zoar pra algum lugar pô não não você vai cantar você vai conseguir gravar a música em castelhano gravei ela em português no disco e gravei também ela em castelhano canta um pedacinho pra gente Sandrinho vem e assemei feliz do endevo da colores a me suenos de mes que vou verás vou verás que só lembra dessa parte só lembra da nadinha nós temos um teimoso um cara aqui que vai poder dizer se tá bom ou não Bolívia provadão o homem assinou o homem assinou tá tudo certo Bolívia depois eu coloco no seu bolso tamo junto que bacana né cara e quando entrou o dinheiro o mito fez sucesso logo no catingueli quando é que mudou a vida de vocês que vocês falaram não peraí além de tudo isso eu vou ganhar isso ainda como que foi essa mudança esse dinheiro teve um momento casa própria teve um momento carrão não cara eu não tive esse momento carrão casa sim mas carrão a gente não chegou nesse nível assim né tanto é que assim eu conheço histórias assim de pessoas que tiveram carrão mas depois não era não era né era só uma fachada é verdade eu lembro uma vez que assim a primeira vez que eu comprei meu carro foi um golzinho bola 97 do ano ainda né aí eu quando eu comprei eu peguei o carro saí do carro na gente tirando a novia eu falei nossa agora sim agora eu vou lá no consulado com meu carro zerinho tá quando eu tava dobrando a esquina cinco mustangos eu dei uma ré na hora cada um com um aí eu peguei cheguei tava grande até aquele determinado sim aquela rua né até quando eu vi o negócio eu falei ó aprendendo a dirigir voltei deu aquela arranhada na ré tem que pensar também que esses caras que fizeram muito sucesso vieram antes né assim Exalta Catinguelê Souete Sensação Arte Popular na época ali de 90 os Reuters né uma lista a gente não quando a gente negociou com a gravadora Cascatas pra ir pra BMG a gente não viu a grana cara eu acho que até um soeco ali né porque o Carlinhos ele exigiu né hoje é colocando o Carlinhos no bolo ele exigiu assim que mano não vai ter é só se quiser ir é a carreira mesmo só entendeu já outros artistas tiveram essa essa negociação de pegar aquela pedação do bolo e tal isso aí contrato bom papo de 500 mil aí sem pacada eu acho que o Ed Mas por ser uma gravadora que era uma divisão da Warner né porque a atração não era uma multinacional né sim na verdade inclusive mas ele fez um trabalho intermediário né então ele fez um trabalho espetacular né por ser uma gravadora intermediária né ele fez um trabalho de igual pra igual tanto que a gente tinha essa briga né demais lá pra gravar o segundo e o meu voto era por gravar novamente na atração né os caras já queriam ir pra gravadora grande falavam cara vamos gravar mais uma atração né porque na atração já aconteceu muita coisa legal né cara já viu o tipo de ouro já tinha shows sul bastante sul começamos a fazer Rio de Janeiro então já tinha muito inteiro de São Paulo cara o Ed Mas era o grupo do interior de São Paulo é todo final de semana a gente ganhou dinheiro só no interior de São Paulo fazia muito 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 show no interior de São Paulo então assim acho que era uma projeção de mais um disco na atração pra projetar pra consolidar a carreira pra ir pra Sony pra ir aí depois veio o interesse da Sony veio algumas gravadoras e logo depois veio aquele boom da pirataria que acabou interferindo muito nas gravadoras né mas assim os grupos como Catinguelê o próprio Sueto o próprio Exalta ganharam muita grana não só no lance de show porque no lance de show até acho que não tava tanto assim ganharam em vendagem 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 na cidade de você passar de uma gravadora pequena do show pra uma pra uma multinacional que é essa negociação que eu falei pro MG né que é onde IMAI também IMAI né IMAI Exalta era IMAI né Sou Eita era IMAI eu acho que mas faltou essa esse esse mas a gente pegou um dinheirinho eu lembro que assim teve uma vez que eu coloquei quatro músicas numa alícia e aí o cara falou já era do depois que a gente tinha gravado o sétimo céu era o Alguém Especial que o Rio Dora produziu e tudo mais e aí eu coloquei acho que umas quatro músicas nesse disco aí e eu nunca tinha pego uma grana legal mesmo assim uma pauladona igual tipo o Mito pegou né mas aí veio uma veio uma uma graninha ali que eu falei cara que legal é meu o cara falou vai lá na gravadora assinar uma parada lá e tal eu tinha um contato com o Jorge Davis eu quero o presidente da gravadora e aí ele passa lá e tal você vai pegar um tem um negocinho pra você eu não tinha dimensão e porra mano quando eu vi o cheque mano eu falei cara surreal e não era tanta coisa assim não era tanta coisa assim mas pra mim era pra sua realidade e a gente gasta cara a gente era moleque a gente era da periferia a gente não tinha oportunidade de ter as coisas então quando a gente pegava na grana a gente torrava mesmo assim claro que tinha um separava um pedaço pra algumas coisas pra família também às vezes tinha aquele cuidado aquela orientação mas também o contrapartido a gente poderia ter eu mesmo falo por mim poderia ter guardado muita grana eu lembro que quando eu peguei essa grana eu fui no shopping eu tava no Rio de Janeiro e eu fui no shopping cara e tinha chegado aqueles caras com uns tênis assim na loja e eu vi o Nike porra mano eu vi aquele Nike eu falei nossa mano e todo mundo olhando e tal e eu falei nossa esse Nike deve ser um absurdo cara de grana aí eu falei não mano mas dessa vez eu posso dessa vez eu posso e aí eu perguntei pro cara quanto que é esse boot aí todo mundo já todo um monte de gente olhando assim o cara é tanto aí eu falei separa um 38 pra nós aí aí eu já falo lá no meu tamanho 38 aí eu separo 38 meu fui lá e peguei o tênis então assim eu lembro dessas coisas que a grana proporcionou pra mim que realizava assim então assim eu não me arrependo de nada do que eu fiz isso que é importante meu pai e minha mãe já pegamos um pouco mais do meu pé assim nesse sistema de lance de grana eu consegui assim guardar algumas com rosas lance de casa carro já comprei logo um golzinho GTI à vista já fui entrar na garagem já ficou a porta já ficou na garagem e a mãe fala vem 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 ai filho a mãe não viu eu nem fechei a garagem deixei o carro com a porta pra fora assim ó ficou pra fora morava de Oliópolis ali né moro em 10 anos Oliópolis e aí ficou pra fora os caras falaram ô meu esse carro é fora eu falei não é meu deixa aí que eu tô com raiva amanhã eu vou levar pra arrumar Mito você já teve Emílio Santiago cantando música sua já teve Dodô já teve o Belo quem mais que falou Martinho da Vila quem você gostaria que gravasse ainda ou que já não tá mais aqui que tivesse gravado em que voz você gostaria de ouvir uma canção sua eu gostaria de ter gravado com a Bete Carvalho que legal a interpretação dela eu acho que era muito perfeita ela tinha muita verdade na voz muito sentimento tem alguma especial assim que você gostaria de ouvir na voz dela algum partido alguma que seria fantástica você fala puta essa Bete ela podia ela podia regravar um partido samba que tempo que não volta mais de tamborim viola seresteiro não tem mais de tamborim viola que fantástico e teve algum assim que você falou mano agora o fulano gravou mudou minha vida o Emílio por exemplo assim essa música que o Emílio é uma regravação do Catinguilê essa música já tinha dado um boom né já tinha dado um boom assim no mercado fotográfico não mas eu não digo de grana assim de projeção de satisfação pessoal acho que eu vou falar igual o Cristiano Ronaldo eu não devo mais nada pra ninguém zero game zero game gravar com o Emílio gravar com com o Martinho da Vila zero game não pensa num Djavan de repente falando eu quero esse mito aí fala esse mito traz uma encomenda desse homem mas em outro estilo né mas no estilo dele mesmo sim já fiz músicas mas nunca tive a pretensão antes de mandar fazer porque eu sempre gostei também do som de Djavan é mais é disso que eu tô falando alô Djavan se você tiver na sintonia aí liga lá pro Will e pede uma fitinha e tem uma aqui já que a gente falou no início do programa Dudu e Mito e Miro que pode ser gravado por você Djavan dá essa moral pra firma aí tudo é capaz enquanto você tá vivo não desista dos seus sonhos é verdade uma coisa legal no Deck 90 é que você música que você gravou fez muito sucesso na sua voz vocês cantam juntos né cada um divide cada um canta um trecho música que foi só na sua voz de repente o Will 5 começa cantando foi uma ideia do Valmir como que surgiu isso aí eu achei muito fantástico cara eu tava assistindo foi uma ideia do Valmir misturada com o Will né tá a gente teve alguns churrascos na casa do Will pra decidir desse repertório né e aí decidimos o repertório e aí vamos pro estúdio quem que vai cantar o que mas foi uma coisa meio que entre nós o cara falou cara eu acho legal de repente você começar a sua música mas o Will 5 cantar uma parte a gente dividia no começo tava meio bagunçadinho né cada um ia falar eu acho que eu vou cantar essa tipo eu achava que eu ficava toda hora a cena de cinema é minha eu que vou cantar essa a gente ficava nessa brincadeira né primeiro beijo sou eu o Will falava a mesma coisa e aí o Will falou eu acho legal pra organizar pra não ficar tão solto assim é cada por exemplo cinema de cinema o Sandrinho gravou então ele começa ele que dá o né cada um cantar a sua obra iniciar a sua obra sim e passar a bola aí depois eu cantaria uma parte o Mito também e os cacos seria dele nada mais justo né sim porque as pessoas independente de qualquer coisa eles querem ouvir ele fazendo as brincadeiras dele eu fazendo os falsetes cada um de nós o Mito fazendo a parada dele pra enfatizar mesmo o projeto né porque tem vários projetos 90 né você pega por exemplo o Pagode 90 ele cada um canta a sua música cada um canta o seu sucesso não tinha tido essa ideia de misturar misturar é uma característica diferente e única não e sem contar também que o Deck 90 regravou sucessos que foram sucessos nas nossas horas exatamente então essa também foi mais uma sacada que eu acho do Valmir que foi muito bacana eu achei fantástico TVs inéditas também essa música aqui essa música vai eternizar vem alimentar meu sonho nessa madrugada essa música eu tenho um carinho enorme porque eu trabalhei com vocês nessa época quando o Leandro Learte estava produzindo ele participou eu gravei o Pelé contou pra gente que é uma junção de duas músicas isso né explica pra nós agora a sua versão aproxima um pouco mais foram realmente duas músicas mas a parte do começo era do o começo acorde pela noite pego o violão acho que é Pelezinho e Marcel isso e da parte do refrão vem alimentar meu sonho né minha do Papacassa aí juntou mas assim não foi nós que juntamos não quem tem o mérito nessa parada que teve essa ideia foi o grande Leandro Learte porque eu tinha mostrado uma canção que tinha esse refrão entendeu aí o Pelé juntamente com Marcelo tinha mostrado uma canção inteira sim aí o Leandro pegou a parte do início acordo pela noite pego o violão entendeu e falou agora você canta seu refrão vem alimentar meu sonho e na hora vocês compraram a ideia ou falaram não na hora tá certo casou que legal hein meu que sacada sabia disso não e Nelly exclusivo exclusividade hoje o programa é exclusivo o programa é exclusivo o programa de número 10 tem isso né tem isso sabe o que eu queria pra gente fazer um bloquinho aí de músicas por favor uma do Malícia uma vamos pôr esse cavaco pra trabalhar né aliás aliás é outras mãos posso divulgar por favor Jefferson Barros Luthier maravilhoso me presenteou com esse lindo instrumento caraca papai extremo bom gosto Sandrinho tá com o meu lá né Sandrinho já tô na hora já já vou ouvir já não deu já tá na hora já gente já era já era posso começar por favor fica à vontade casa é sua vai ser só essa ou vai ter mais um bloco você que manda para de tanta bobagem só pra me esquecer seus olhos dizem várias coisas que você não vê não não dá pra entender quanta vaidade já em você o orgulho mata o sonho que nos faz viver hoje eu acordei tão cedo pensando em você ensaiei aquelas velhas frases pra te convencer não não dá pra entender você mente mesmo pra você o orgulho mata o sonho que nos faz viver eu olho pra você você não me quer mais eu pego em tuas mãos você não quer tentar tentar recomeçar do abraço do primeiro beijo não vou desistir nem desanimar sem que a vida passa se a gente parar de lutar não não vou desistir nem desanimar nem desanimar se a gente para de lutar para de lutar na primeira vez que eu vi você não sabia que pra nós o amor iria acontecer só senti o calor só senti o calor da tua voz teu sorriso veio me dizer coisas que eu nem percebi mas sozinho no meu quarto a tua imagem na parede sujo como um videoclipe eu não posso conter meu coração senti uma vontade de te amar de te ver mais uma vez não sei porquê talvez seja essa eterna solidão que me faz eu te querer só consigo entender que você iluminou meu coração Só quero ter você pra mim nosso carinho vai ser assim vou te mostrar que o amor me fez quando te ver pela segunda vez Só quero ter você pra mim nosso carinho vai ser assim vou te mostrar o amor me fez quando te ver pela segunda vez Minha pele sente frio sem você teu cheiro ainda está em mim o que fazer então pra suportar essa vontade só pro meu coração volta pra mim meu corpo clama por você meu amor não consegui dormir direito por favor diz que vai voltar pra mim telefona nem se for pra dizer que acabou já não posso mais viver não aguento mais não aguento mais sofrer de amor não consegui dormir direito não consegui dormir direito por favor diz que vai voltar pra mim telefona nem se for pra dizer que acabou já não posso mais viver não aguento mais sofrer de amor olá isso é DEC 90 em breve 120 120 olá 120 não tem uma a de ouro aqui tem uma de ouro aí tem uma de ouro aqui viu gente quem sabe cara aproveitando a efeméride né que é contar o fato no dia do fato que gastou agora hein que isso caramba mas como que é o negócio hoje é o dia do músico né então ter vocês aqui é fantástico porque vocês são músicos na essência mesmo são caras que vivem a música que defendem a bandeira da música que sabe que são operários da música mesmo e o objetivo desse desse programa sempre foi isso é mostrar o que acontece antes da música chegar no rádio entendeu vai passar por aqui produtores já teve locutor já teve locutor de rádio a gente vai trazer produtores vão trazer holds muito legal sim olha que legal não é só o palco e o show saca existe toda uma estrutura por trás exatamente é uma máquina uma engrenagem e muita gente querendo saber como é que funciona isso como é que um hold faz qual o papel do produtor sim qual que é o tratamento que tem o músico banda mesmo banda sim sabe a graxa então meu vai ser sem ser bem disso exatamente sabemos bem disso né mas ter vocês aqui é bacana por isso porque vocês são o Wilson foi músico acompanhou o arte muito tempo sim é violonista é um cara que estuda é um professor um professor e hoje no dia o dia do músico o dia do o programa número 10 eu acho que é emblemático né Fifi eu também acho fundamental programa de número 10 vocês tem uma história sensacional e assim individualizando Sandrinho fez história num grupo de nome é demais cantou maravilhosamente eternizou grandes canções mito fez parte de dois grandes projetos entendeu toque divinal e refla dois grupos de renome de sucesso também o Wilson quase foi do arte popular faltou pouco hein faltou pouco né faltou o Wilson veio com malícia grupo de sucesso também e assim o engraçado e por incrível que pareça que os três foram cantores de grupos de sucesso e os três foram exatamente as mesmas pessoas que estão aqui hoje é sim os três foram parceiros os três foram humildes acessíveis entendeu tipo de de presenciar fãs querendo tirar foto imagina que isso vem cá não vamos tirar uma foto vamos atender sem dúvida entendeu isso é fundamental e outra levar a 10 levar a 10 a 10 e a faixa a 10 e a faixa no dia do músico queria mandar um abraço pra todos os músicos do Brasil inclusive a gente tem alguns aqui né estamos todos aqui aliás somos todos e pros produtores também que produziram cada um de nós aqui a gente sabe que naquela época lá era um pouco mais difícil né mandar um abraço pro Lua principalmente o Arnaldo foi um paizão pra Mernaldo Sakomani também mas o Lua é um carinho especial por não ter tido assim a grana pra chegar e falar mano a gente quer umas cordas do nosso disco e o Lua fala não vem pra cá vou fazer então se a gente tá aqui aqui hoje a gente depende o Lua Rádio Transcontinental também esse dia ajudou muito também 105 todo mundo cara e vocês que estão continuando um trabalho maravilhoso é verdade eu costumo dizer que o SambaCast foi um chamado sim sabe de não só um ah vamos fazer porque é legal ou porque tá na moda não a gente quer deixar um documento mesmo tanto que a gente falou isso a gente foca mais na história de cada um na história de vocês juntos porque a gente quer tentar juntar esse quebra-cabeça de toda a indústria da música você ia falar alguma coisa Wilson por favor quero mandar uns abraços aí também sei que não tá acabando mas eu tenho que aproveitar esse mandar um abraço pra rapaziada do Malícia também que eu acho que se não fosse essa rapaziada dessa oportunidade pra eu cantar também acho que essa história não seria não seria essa se não fosse aquelas quatro se não fosse aquelas quatro naquele um mês agradecer meu padrinho Leandro Learte também acho que sim ele que foi o grande divisor de águas assim na minha carreira como cantor eu acho que foi ele que me descobriu acho que não tenho certeza ele falou não esse cara vai cantar as músicas aí e é assim que a música acontece né cara do nada acontece algumas coisas que não dá pra entender e que dá um baita resultado é o décimo programa nós falamos do do Leandro em algum momento nos dez né é impressionante isso porque é um gênio é um cara e é um cara acessível é isso que a gente tá falando né é um cara comum é um cara como a gente tive o prazer de compor com o Leandro uma vez aí ó eu só mudei o tom de menor pra maior foi a única chance que ele me deu pra fazer alguma coisa não o que importa é o famoso CRC não peguei e falei assim Leandro eu queria gravar uma música eu quero fazer uma música eu tava compondo e tal eu falei vamos fazer uma música junto ele vamos ver aqui em casa aqui aí eu cheguei não beleza eu tenho isso aqui pegou o cavaco da minha mão não ele já pegou o cavaco e tal eu falei você pensa no que eu falei ah pensei em alguma coisa Leandro ele tá bom deixa eu ver é mais uma vez você me encheu pra mim é e eu assim ó quando vai chegar mesmo é toca pra mim né toca ele fez a música inteira só não deu o tom é não bate mais feliz eu esqueço agora eu esqueço agora volta pra esse precipito que te ama que eu esqueço agora eu falei é não Leandro é coloca em maior pra ficar alegre eu esqueço agora eu esqueço foi isso que eu fiz na música aí coloquei meu nome lá que moral compôs com homem compôs com homem cara ele deixou você dividir eu tenho uma engraçada mas eu não entendo mas é louco meu essa parada de compor assim eu admiro muito assim essa parada do compositor porque se você pega uma fogueira dessa eu falei eu quero compor cara eu não tava nem preparado pra compor porque não deu ele deveria ter sido um pouquinho mais calmo nesse dia aí comigo você pega um pouquinho mais leve né já deu café quente já chegou chegando e cantou tudo não tinha nem como aconteceu já isso mito assim de você compor com um cara que já chegou quase praticamente pronto assim que você teve um pouco de dificuldade de compor não mano porque tipo assim normalmente as músicas dos meus parceiros eu que iniciava eu que iniciava dava primeirinha pronta já pegou uma de primeirinha assim de compor junto e ter aquela dificuldade sempre tem né isso aí tem não tipo assim eu graças a Deus pra compor eu nunca tive dificuldade mano de pegar de parada pra compor a música na hora porque eu tava vendo um podcast não tipo assim tá fazendo a música aí você não termina vamos dizer que você não termina ela hoje vai terminar outro dia é sobre isso que eu tô falando mas tipo assim de você fazer a música aí você faz três frases aí você não faz mais nada e deixa pro outro cara fazer isso comigo nunca aconteceu tá imagina só em meia hora o Leandro fez em 15 minutos o Leandro fez a música agora comigo você não conseguiu nem não, não deu não teve jeito fiz uma música pro meu filho chamada Anjo Gabriel em 5 minutos inspiração inspiração eu também já fiz bastante música rápida assim também depois meu umas outras aquela que eu mandei pra você o refrão né sim sim demorei só na música que eu deixei pra terminar no outro dia com meu parceiro Fernando Nunes foi a só pedindo eu vendo você na tristeza eu sofri não pintou a ideia não veio veio mas depois não desenrolou não, não veio a música praticamente toda só faltou o refrão aí a gente marcou depois de uma semana vamos fazer o refrão aí fizemos o refrão e a primavera também a primavera nós dois nós tínhamos feito o refrão aí no outro dia eu mudei o refrão todinho da música aí eu fui mostrar pro meu irmão e pro Fernando Nunes eu falei mano a música é outro refrão mas como você muda eu falei o refrão é esse que é o sucesso do refrão entendeu aí eu mudei a música e deu certo e já aconteceu com você compositor de mandar a música mandar na fita os caras pô gostamos vamos gravar e quando você ouviu você falou puto o produtor não entendeu minha ideia é porque acontece isso acontece não precisa falar qual música qual produtor já aconteceu sim eu digo até tanto na interpretação do cantor e também na execução dos arranjos lá do do produtor já aconteceu não passou não passou a verdade da forma que foi passada independente se a nota ela casou o arranjo em si não era aquilo né mandou pra outro rumo às vezes acelera demais a música às vezes já coloca outro tipo de colocou mexeu no tom da música balançou entendeu aí então vamos dar vamos dar uma tacada no coração do compositor não é isso quando acontece imagina não era isso deixa eu cantar nossa hein e eu tenho uma outra é mexer com seu filho né porque pra mim que eu componho as pessoas perguntam se eu mito você tem bastante música qual que você prefere mano eu amo todos meus filhos eu amo todos meus filhos tem uma que ela deu uma sobressaída porque ela chegou a ser muito bem executada mas é isso que o carinho é mais por ela do que pela outra meus filhos e mudando um pouco a pergunta você já teve alguma obra sua gravada que eles mudaram alguma coisa mas sem te avisar não era um lalaiá gravaram o lererê aí sei o é mas não eu mandei na fita era lalaiá mano e aí não porque eu não permitia isso porque a partir do momento que você mexe na obra de uma pessoa que criou você tá desrespeitando o sentimento do criador né sim claro tem que falar primeiro falou beleza ó entra dentro do contexto aqui é melhor vamos diminuir aqui um pouquinho mas já teve algum artista que chegou próximo tipo assim ó vou ficar com essa música eu adorei mas eu queria mexer nisso aqui ó esse pedaço aqui eu acho que ficaria mais legal aqui mas eu vou ficar com ela vou gravar a música é linda mas não gravou já aconteceu aí você não mexeu não deixei eu falei mano então não mexe não então você não quer se tiver que mexer a música tá boa não se tiver boa você não vai mexer a música a música tá aí eu adorei sua música mas não não é mais se você adorou é isso aí se você quer compor comigo a gente vai compor agora mexendo a obra que já tá pronta pra você achar que tem que ser isso então não grava deixa ela comigo aqui que ela tem o momento certo e a data certa pra ser gravada e falando de composição tem uma trinca aí? já escreveram juntos? na verdade eu mandei uma minha pro mito ele terminou eu criei uma melodia completa a música completa só melodia eu falei mito coloca a letra nisso aí aí ficou ótimo mas agora a gente vai vai combinar aí que o deck tem algumas coisas essa nossa música aí já tem nome? ainda não mas vai ter não manda uma segundinha pra nós vamos mandar se não tem gente a gente tá combinando de se encontrar pra laboratório laboratório engraçado aqui já falou assim mito tudo que é do deck 90 é nosso então as suas músicas vai ser nossa principalmente os direitos né? peraí já estamos cantando todas as músicas no show né? já tem que acionar releituras nada mais justo cada um beber da fonte e um do outro né? isso aí eu acho que um tem que cantar ganhar por isso isso não faz parte do roteiro isso não estava no script o deck 90 ele não tá fixo em nenhuma casa mas tem um projeto aí pintando a gente não vai falar quem quiser vai ter que acompanhar mas vai começar a galera da Vila Olímpia em breve em breve quem assistiu já ganhou um spoiler que é na Vila Olímpia pronto quer saber mais? arroba deck 90 OFC de oficial tá bom gente? Instagram YouTube também YouTube é deck 90 oficial deck 90 oficial em tudo é que no próprio Instagram é deck 90 OFC e acessem as nossas músicas nas plataformas digitais também exatamente no Instagram pessoal de vocês como é que você tá? eu tô Wilson Malícia Wilson Malícia mito oficial meu é Sandrinho é demais com demudo é demais eu sou Dudu Cadu Borges com K por causa da numerologia não sou irmão da Carol tem esse é verdade né Dudu Cadu Borges é isso aí estou nas redes sociais como arroba Fernando Cirilo em todas as redes sociais e o nosso querido projeto arroba Samba Casting em todas as redes sociais estamos no por favor você que ainda não conhece o nosso trabalho por favor será muito bem vindo a gente faz com muito carinho a gente gosta de exclusividade hoje saímos 3 a 0 entendeu você vai assistir aí você vai ver que a gente não tá de brincadeira entendeu eu sim tenho umas na manga aí mas não quis contar de exclusividade mas tudo bem né mano vocês já soltaram todas do DVD não não ainda tem mais coisa pra sair tomou uma parte acho que soltou uns 60 70% falta ainda uns 30% por aí nas plataformas são o que? são 4? são 3 medleys é isso? e uma inédita ou não? isso a gente fez foi exatamente isso são 3 medleys a gente começou a soltar assim 3 medleys e uma inédita e uma inédita soltamos quantas vezes tirei 10 meu cumpadi falei pra você mas já fizemos isso aí já umas 4 ou 5 vezes são 3 inéditas então são 3 blocos é e lembrando que teve participações muito bacanas quem cantou com vocês? cantou Salgadinho Vitinho do Rio de Janeiro cantou o Naura H inclusive a gente participou mandou um abraço pro Naura H participamos do DVD deles algumas semanas atrás que também foi lá no deck muito legal maravilhoso rapaziada demais e também o Dodô o Dodô do Pichote cantando uma música nosso brother cantando uma música do Dodô é uma onda mito que onda o E-Mundo foi 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 insuportável esse mito suco de Guaraná velho música muito legal muito boa muito boa ele eita sambando já a música é balançante né aí o Vitor falou assim pô tem uma música aqui cara ele cantou a música eu falei assim pô meu suco de Guaraná toca ela pra gente eu falei assim pô mano vamos suco de Guaraná então deixa ele contar deixa ele contar tem meio a ver com o Pichote né cara ele falou mano inclusive até mandei pros caras essa música só falando pô vamos gravar a música e convidar o Dodô né e aí convidamos ele aceitou e tal e ficou esse lance muito bacana mano muito boa muito boa vamos suco de Guaraná hoje o que eu mais queria é você comigo naquele sofá um jantar a luz de vela um ventilado pra complementar de repente assistindo filme com ser emocionante pra gente mergulhar num prazer da nossa praia curtir a nossa onda no jeito de amar meu suco de Guaraná vem me reanimar só eu e você no tapete rolar não podemos mais ficar assim distante eu quero você vem me saciar e no amanhecer vamos apreciar no céu o nosso sol é muito mais brilhante só eu e você só eu e você suco de Guaraná isto é DEC 90 meu suco de Guaraná tá gostosinho sensacional tem alguma coisa de agenda já alguma coisa programada vocês estão viajando a gente tem shows agora eu lembro que tem um show agora sexta não tem sábado e dois no domingo mas não tudo pode mudar tudo pode mudar e aí quem pode acontecer e é legal que força a galera a tá ligado é mais fácil a galera acessar lá na rede social que vai achar da Play Produtora também né inclusive a gente queria mandar um abraço pro Will que foi o cara que teve essa sacada de Will é gênio essa e grandes outras Will essa e grandes outras ideias dia 26 a gente vai estar na Casa de Cultura de São Mateus aí dia 26 dia 26 Casa de Cultura de São Mateus DEC 90 tem mais vamos lá Fefe vamos lá vamos embora vamos lá eu acho que vocês vão ganhar por favor né vai ser uma honra ter vocês lá prestigiar nosso trabalho muito prazer iremos com muito prazer rapaziada azar de vocês por que pra vocês vai acabar mas pra gente não vamos comer a pizza vamos continuar obrigado Fernandinho das Condunga vamos continuar como assim eu queria olha a boca agradecer muito vocês de terem vindo dizer que a gente tava esperando mesmo a gente tinha certeza que ia ser um papo bacana espero que vocês tenham gostado também porque pra nós foi da hora agradecer o Will o Will é um brother eu e o Will tem que vir no Proibidão o Will é família o Will é só no Proibidão a gente tem um lance o que eu tenho com ele é só no Proibidão a gente tem um lance de gravar um Proibidão Proibidão é aquelas que a Globo não mostra luz apagadinha isso é legal entendeu é bom hein é aquelas que a Globo não mostra e eu acho que aqui ia dar um Proibidão bacana porra isso o Will sentar junto proibidaço pode sentar junto com o Will com o Will pode não mandar um abração pro Will dizer que o Will é um parceiro nosso um amigo de muitos anos muitos anos um cara correria demais na música um cara também que inovador um cara visionário agradecer a Play agradecer o Deck Bar toda a galera de produção que eu sei que é um staff grande que toma conta de vocês com certeza e cara agradecer vocês demais porque a gente sabia que ia ser bacana mas não sabia que ia ser tão bom exatamente a gente tinha certeza e detalhe a gente ficou batendo um papo bacana antes de começar o programa relembrou um monte de coisa que a gente não mencionou não pode contar porque é da Proibidão exatamente os bastidores é do Proibidão exatamente ou seja deixa guardado na manga do Proibido eu não queria falar pra vocês mas tava gravando ali tem duas câmeras escondidas lá fora tem história lá que não dá tem história que tem história que não dá pra contar não mas graças a Deus todas elas são ótimas lembranças a gente tem um carinho especial por todas essas histórias um monte de coisa bacana com a música só a história boa graças a Deus pegando o gancho de agradecimento a gente não pode deixar de ir embora de falar dela né tem um povo aí que queria levar levar né presente de novo espera um pouquinho não venha apagar minha vela não meu velho não venha apagar minha vela não mito se você mandar uma segundinha pra mim a gente conversa manda uma segundinha pra nós aqui quem sabe se for um malandro você já mandou né não eu já tô na próxima escolha eu tô com malandro então deixa eu molhar as palavras então pra começar vai sentir que o malandro foi você aí não foi ele meu parceiro até que 90 entendi até que 90 meu compadre ó gente aproveitando o ganso cachaça cabaré muito obrigado Anderson um amigo muito querido que legal é o Anderson um amigo muito querido tá apoiando esse nosso projeto a gente não pode deixar de falar do boteco da dona Tati arroba boteco da dona Tati no Instagram em todas as redes sociais também e aí é o seguinte dona Tati faz uma feijoada sensacional a gente já comentou tem um samba político que eles fazem além de muita comida de boteco uma programação de quinta de quarta a domingo show hein vale muito a pena inclusive tá feito convite onde fica na barra fonda inclusive tá feito convite pra gente comer uma feijoada quando vocês estiverem no tempinho agora agora já tô hein ou eu comecei a andar vamos lá comer aquela feijoada meu patrão é isso aí e nossa amiga Rosana do arroba prestenção 2021 show pode seguir lá que também a nossa marca SambaWare tá com a gente cabaré ó e eu não esqueci não viu gente em breve maiores informações oi oi maiores informações do nosso do nosso do nosso leilão online não tira de perto do mito tira do o mito tá um perigo faltou dar algum recado falar alguma coisa fiquem à vontade quer deixar um beijo pra alguém um carinho a família não pode ficar de fora né então eu quero agradecer todos aqueles que acreditaram e continuam acreditando no meu trabalho os artistas que gravaram minhas canções os produtores os músicos que tocaram com a energia maravilhosa pra com que a música terminou de mixar ela essa energia que fez sucesso tá fazendo sucesso até hoje bacana quero agradecer aí a todos os fãs do DEC 90 as pessoas que vem acompanhando nosso trabalho que acompanha agradecer ao Will por ter acreditado mais uma vez sempre vou estar com essa gratidão com você meu parceiro agradecer a nossa família também que nos apoiou mais uma vez que estão assistindo agradecer a vocês Fefe, Dudu por ter nos convidado pra contar um pouco mais da nossa história pra galera obrigado viu adeus também agradecer a você me parabenizar por mais um espaço não trazer só os cantores contar esse lado também bem que tá por trás ali do show business é isso aí importante obrigado viu pelo convite vocês tem uma banda que sai pra estrada com vocês sim uma galera bacana opa vou agradecer nossos músicos também né hoje no dia do músico agradecer eu queria agradecer o Bolívia também que deixou a boteca da dona Tati é porque ele ia falar o Diego o Diego o Diego você quer que fala que sua mãe frequenta agora eu entendi porque que o Bolívia deixou ele tá comendo de graça lá eu não ia falar isso você tá pegando um jabalá no boteco da dona Tati vocês não tão indo buscar eu tô indo buscar aí ó o Bolívia vizinho do do boteco da dona Tati mora lá na Barra Fonda você vê não vi nem uma vez o deck por quê porque tava o boteco da dona Tati ali olha lá aí querido por a Bolívia respeita a nossa produção de um homem só rapaz gente hoje eu quero fazer um negócio diferente eu quero que hoje você deixe o seu beijo o seu carinho especial que a gente sempre enaltece os convidados hoje eu quero enaltecer você obrigado e dia do músico quero te parabenizar pelo músico maravilhoso sensacional que você é obrigado meu irmão sempre vai ser que músico a gente não deixa de ser isso aí o Fefe eu costumo dizer o seguinte ele é meu irmão meu sócio meu parceiro e o maluco que acredita nas minhas ideias isso é importante é o cara que a gente vai tá junto obrigado meu irmão obrigado é um juntaço é um total isso aí aliança perfeita no dia do músico um programa de músico para músicos exato muito obrigado a você que tem acompanhado que tem curtido que tem comentado todos os nossos posts continue acompanhando porque esse programa é um documento que vai ficar pra que a gente possa entender um pouco dessa história e desvendar um pouco do mistério daquele sucesso do pagode 90 né Fefe exatamente e assim e a gente quer mais uma vez agradecer o DEC 90 agradecer os internautas aos nossos amigos que mandam mensagens constantemente que estão acompanhando o nosso projeto gostando do nosso trabalho da maneira que a gente aborda a música da leveza que a gente traz pro convidado que a gente enaltece entendeu isso é uma satisfação e uma gratidão que não tem preço ser reconhecido pelo seu trabalho mérito seu isso é é grande demais e é só o Samba que pôde proporcionar isso pra nós graças a Deus valeu show de mãos até o próximo vamos falar todo mundo junto agora isso é DEC 90 isso é SambaCast isso é do mito isso é mentira isso é mentira esse final olha gente achei que tinha cortado isso é do mito isso é mentira isso é mentira que não não eu eu eu